Arianos, esse aqui é o nosso segundo vídeo falando da terceira e quarta semana do mês de setembro de 2019. Muita energia positiva para você, espero que tenha as cartas de muitas notícias boas para vocês aí. Então vamos saber do amor, como será a terceira e quarta semana de setembro, Arianos, ano 2019. Vamos lá, muita energia positiva, muita proteção e sorte para vocês. Terceira semana, quarta semana. Saiu a carta excelente, viu? A carta da cruz e a carta da aliança. E a gente está falando aí na área do amor. Carta da cruz, né? Para o amor, ele representa assim, conquista, vitória. Então é um momento para o casal aí de muita conquista, pode ser até aquisição de bens, mudança até de imóveis, ok? Então é um momento de você também conquista a dois. É um momento também de muito amor vivida junto, ok? Também de conquista em relação ao casal, a relação de aquisição aí de imóveis e de bens, ok? Então o período aí de vocês em relação também sonho e projeto de vocês dois para também ter retorno financeiro nisso aí. Então projetando e no amor vencendo também, ok? Quarta semana aqui de setembro sai a carta da aliança. Ela sempre fala de união, né? Então parcerias são necessárias para o nosso crescimento e nossa vida. E por que também não dizer o amor, né? Então é um momento aí você recebendo convite, aí você solteiro, ou você que está em relacionamento, firmar muito mais, aprofundar muito mais relacionamento com noivados, pedido de namoro, também de casamento. Então é um período de construção aqui e também de sucesso para o casal aqui. Tá bem, alianos? Trabalho e finanças. Vamos lá, muita energia positiva para vocês, muita sorte. Terceira semana, quarta semana. A carta dos caminhos e a carta aqui da árvore. A carta do caminho aqui nessa terceira semana de setembro, a aliança sempre fala assim, muitas oportunidades e cabe você fazer a mesma escolha. A escolha que a gente sempre fala é a escolha pessoal e profissional, né? Então, aqui para quem está empregado, pode estar recebendo convite até para trabalhar de outra empresa e você com isso ser mais valorizado, talvez, e ganhar mais dinheiro com isso também, ok? Então, muitas oportunidades. Também aí para o desempregado de Ares, né? Dessa terceira semana, é um momento também que você vai ter muitas propostas em parceria, né? E você aí sonhando, projetando e possa sair também aí projetos de vocês aí que possa ter em futuro, em breve aí, o resultado financeiro também, a aliança em projetos e sonhos aí, como autônomo também, né? Quarta semana, a carta da árvore. Você fala de raízes fortes, firmes, sólidas. Então, é um momento aqui, ó, que eu estava falando para vocês, a aliança, né? A quarta semana de setembro, tanto para o seu empregado, como os autônomos, pessoas que estão desempregadas também, ó, é uma fase que você vai colher frutos. E a gente está falando frutos aqui nesse sentido, né? A gente está falando resultados aí de projetos que são de vocês. E no trabalho aí, pode também estar em relação a premiações, promoções para vocês. Estão entrando dinheiro também para vocês aqui nessa quarta semana, semana de setembro, ok, arianos? Vamos saber então da saúde, arianos, como será a terceira, quarta semana de setembro? Muita energia positiva para vocês, muita sorte. Terceira, quarta semana, é a carta dos peixes e a carta do livro, viu? As duas cartas aqui, excelente para vocês aí, arianos na saúde. Aqui na terceira semana, a carta dos peixes, ela fala sempre de abundância, né? Representa, né? Então, o momento que você está com muita vitalidade, estão com equilíbrio total em sua vida, em relação a sua saúde, tanto mental, físico, como espiritual, né? Então, o momento assim de muito equilíbrio, muitas alegrias você vivendo também, ok? Aqui a carta do livro, ela fala assim, você é muito disposto na sua saúde, você está com muita disposição. Esse período é bom também, né? Quando a gente, mesmo assim, a gente está sendo forte, é bom a gente manter sempre uma qualidade melhor de vida. Então, a gente procurar sempre, aproveitar essa força, você buscar sempre alternativa para melhorar a sua vida, como dietas, exercícios, meditação, ok? Então, aí é muito equilíbrio e muita saúde para você aí, também, finalizando o mês de setembro, ok? Arianos, muito obrigado, é novo no canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe nosso vídeo e ative o sininho, né? Para que possa receber sempre notificações, se tiver novos vídeos em relação ao seu signo aqui, arianos. Muito obrigado, volte sempre, arianos.